Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui resumir as últimas informações do Colorado porque, como sempre, a meta aqui é te deixar bem informado e nós entramos nos últimos dias da janela e muita movimentação pode acontecer até o dia 7 de março, quando ela vai fechar Antes, preciso tirar a dica, né? Vá agora em kto.com, te registra lá pra dar aquela brincada pra tu brincar e te divertir em kto.com usando o meu código JBFilho pra ganhar a bonificação que tem disponível pra ti lá kto.com, não tem aplicativo, é site Sim, tem Inter e Ju, você tá vendo aí na tela Eu acho, não sei porquê, tá? Tô achando que vai dar juventude nesse jogo Tô com um palpite que vai dar Ju Tá pagando bem, tá pagando, tá mais que triplicando, aquela coisa toda Mas se tu tem um palpite diferente, não tem problema nenhum Não fica brabo comigo, é só um palpite, tá? Não sei porquê, acho que o Inter não vai vencer essa partida Acho que o Ju vai acabar se impondo e tudo mais Mas eu posso tá errado, aliás, não tem problema nenhum Se tu quiser, faz o mesmo Vai lá na KTO, te registra, usa o código JBFilho pra ganhar uma bonificação E vai lá pra dar aquela brincada com a galera da KTO, beleza? Gente, vamos lá Várias informações A primeira Saiu no gol.com Que é um jornal, ele é mundial, né? Mas aqui é feito pelo Thiago Fernandes Parceraço, gente boníssima Ótimo repórter lá de Minas A informação de que o Palmeiras não desistiu do Maurício É um pedido do Abel Ferreira Segundo os colegas lá da imprensa de São Paulo Vários da ESPN já nos disseram isso E que eles fizeram uma última tenteada com o Internacional Chegaram a colocar na mesa 7 milhões de euros 38 milhões de reais Por 70% do jogador Pela parte que pertence ao Inter E pela parte que pertence ao Desportivo Brasil O restante que é do Cruzeiro Que na verdade vai ir pro André Cury Que é o empresário Que o Cruzeiro tem uma dívida e é um empresário do jogador Não seria, não entraria nesta parte Mas o Inter recusou essa proposta O Inter tá dizendo Não, não, não 7 milhões de euros nessa conta aí Ficaria 6 milhões de euros pro Inter Nós estamos falando aí de 38 Fica 32 pro Internacional O Inter não, não, não Não é isso Eu quero 8 milhões de euros 43 milhões de reais Só pelos meus 50% É no mínimo isso Ou não tem conversa O Inter quer 8 milhões de euros Só pela sua parte Só pela sua grana E aí acerta com os parceiros O que tiver que acertar Ou seja O Inter quer um valor a mais E ainda quer tudo pra si E isso tá deixando Ou inviabilizando esse negócio Presidente Barcelos Tá cumprindo a sua palavra Que deu lá atrás Quando ele disse Olha Nós não conseguimos contratar um outro meia Lembra? Que tentaram O Scarpa Tentaram qual era? Tinha um outro meia Que também foi tentado No mercado de transferências Que eu sempre esqueço O nome é Ah, o Everton Ribeiro Que foi pro Bahia E não conseguiram E aí o presidente disse Bom, já que eu não consegui Eu não vou vender o Maurício De jeito nenhum E ele tá mantendo a promessa De que pelo menos nessa janela O Maurício não vai sair Na metade do ano Se vier uma da Europa É diferente Aí é outra história A proposta é ruim? Definitivamente Não é ruim, tá? 6 milhões de euros Líquidos pro Inter Vamos supor assim É como se fosse uma proposta De 12 milhões de euros Não é ruim Mas o Inter tá Mantendo a sua parte Não, não, não É 8 milhões de euros Só pra mim E depois dos parceiros O Inter tá bancando Até porque tem ainda Uma grana Pra conseguir se reorganizar Nessa situação Então, essa é a atualização Do Maurício A janela tá entrando Na sua reta final E ou o Palmeiras Dá uma surtada lá E bota muito mais grana Na parada Chega assim, sei lá 10 milhões de euros No total 8 pro Inter 2 pros parceiros E vamos fazer o negócio Ou não tem conversa É isso que o Inter Está dizendo Gente, borré O Clemens Fritz Lá da Alemanha Deu nova entrevista Cara, o meu sonho Era ser escritorista Do Werder Bremen Esse cara fala toda hora E aí, obviamente A empresa tem assunto Mas pra gente Nesse caso é bom Porque ele acaba De dar uma entrevista Coletiva em que ele admite Abrimos conversas Com o Inter Ele disse Ainda não há uma definição Mas de fato Estamos falando Com o Internacional Sobre o fato Então os caras Estão a todo momento Flexibilizando a situação Flexibilizando o seu discurso O que eu preciso Te dizer sobre isso O Meneghete Até hoje relembrou Um assunto Que em janeiro Nós tínhamos Trazido aqui É só procurar No meu blog Bota lá jbfilhoreporter.com.br E vários outros Colegas também deram Os caras E o Meneghete Pegou bem Estão flexibilizando Os valores A primeira pedida Deles em janeiro Pra liberar Foi 2 milhões De euros Nós estamos falando De 2 milhões De euros 10 milhões Quase 11 milhões De reais Agora Já se falha Em 750 mil euros 4 milhões De reais Que é um valor alto Mas se eu olhar Vamos lá 300 350 400 Quem sabe 500 mil euros No máximo Assim Mas isso já seria Um valor Um pouco maior 300 mil euros É 1 milhão e meio De reais 500 mil euros Vai dar 2,5 De reais E aí tem um pulo Do gato Aqui tá Porque assim O jogador Tá fazendo pressão O Inter confirma Isso Pressão Ele e seu empresário O empresário é um italiano Que tá lá Em Bremen Tentando fazer o negócio Tentando mostrar Pros caras O jogador Claramente Quer vir E ele faz Com que uma situação De tentar compor Ele tem valores A receber do clube E está jogando Com esses valores Dizendo Olha só Vocês tem premiação Pra me pagar Bonificação do contrato Metas atingidas Aqui por jogos Concentrados e tal Ele pode abrir mão De uma parte Dessa quantia Pra facilitar a liberação Recentemente O Bild Da Alemanha Chegou a dizer Olha Eles não estão Conseguindo os valores Mas estão fazendo a conta Daqui até o final Do contrato Tem um milhão de euros A serem pagos Pro jogador Então assim Vão se livrar Dessa grana Isso tá sendo usado Na composição De toda essa história E aí o Inter Considera fundamental Ter jogador aqui E eu até disse No debate raiz Pouquinho antes do meio dia Até um pouquinho Depois da uma Tem debate raiz Aqui no YouTube Eu, Baldasso, Meneghete Bagé, Munique Os guris da dupla O Weber na produção A galera que faz O staff todo lá E eu disse Olha Quando o Inter Trouxe o Arangues Antecipadamente Eu achei Pô O salário do Arangues É 600 mil Aí tem mais as luvas Que chegam a 800 Mas a luva Tu vai pagar de qualquer jeito Porque é uma bonificação O salário Dois, três meses antes Eu falei Pô, o Inter vai pagar Três meses de salário Para um cara Que não vai jogar São 600 mil a mais Cada mês E o presidente JB Para mim Ele disse bem assim É importante ter o cara Se recuperando aqui Em Porto Alegre Se ambientando Vendo a casa dele A família Os filhos A rotina Porque daí Quando ele jogar Ele já deslancha E de fato Isso fez diferença Com o Arangues A partir de agora Eu também coloco Na mesma situação Do Borré O Inter tenta Repetir a dose Repetir a estratégia Que deu muito certo Que é Ter no Borré Um cara que vai Chegar antes Para que ele tenha Condições de performar E aos poucos E tal Mais do que isso Não é só Talvez ele ganhe 10 dias de férias Para passar na Colômbia Talvez ele venha aqui Para fazer uma pré-temporada Mas ele também Vai ter jogo Ele começa o Campeonato Brasileiro Não vai só ser lá Na virada do turno Isso tudo faz diferença Mas até a adaptação dele E o Inter está meio escaldado De montar time No meio do ano Isso faz toda a diferença É por isso Que a briga está tão ferrenha Eu acho Que esse final de semana Vai ser definitivo Se eu tivesse um palpite Se eu tivesse um palpite 3, 4 Esse cara está desembarcando aqui Não chega nem perto Do dia 7 Que é a data limite É quinta-feira O final Da data de transferências Aqui no Brasil Inscreve no canal Assina a notificação Deixa teu like Comenta aqui embaixo Para ver mais vídeos